Eu sou Vânia Guilce, aqui para o Talk Nation com os meus amigos Juan, Marcos e Vinícius. Meninos, sempre é bom demais encontrar vocês. Fala para mim aqui, eu vi que vocês estão fazendo mais shows, eu estou satisfeitíssima com isso, curtindo demais. Hoje nós vamos falar da Abramos, né? E da Dreams e da ONRPM, que vocês vieram aqui nesse evento feito por eles. O tema hoje foi a carreira de cantor, né? Vânia, primeiramente, satisfação mais uma vez estar aqui no Talk Nejo. E, cara, então, assim, a gente está muito feliz por estar aqui, né? Por poder trazer um pouquinho de como é a nossa carreira, de como a gente conduz tudo, né? Tanto a parte de cantores, quanto a parte de compositores, né? Que foi o que a gente falou lá dentro, que tem que existir um meio termo, principalmente para a gente que vive do autoral, né? Ainda que a gente fala que para você começar a ter uma renda da estrada dos shows mesmo, leva muito trabalho, muito tempo, investimento. Então, a gente vive em cima do muro, né? Que, querendo ou não, quando não tem show, a gente está compondo. E quando na estrada, mesmo na estrada, às vezes a gente tenta compor alguma coisa. Inclusive, a última de trabalho que a gente lançou com o Guenrique, a gente compôs na estrada, né? Entre uma rádio e outra. Então, estamos aqui. Oi, e aí, tudo bem? Bom demais estar aqui mais uma vez. Desde quando eu recebi o convite aqui da Abramos, do pessoal, eu lembro que assim que a gente começou a entender sobre composição, sobre direito autoral, a gente se informou no escritório da Abramos e eles passaram algumas coisas, até mais para o Juan e ele ia me passando. Então, para a gente, a Abramos tem esse teor, assim, de um pouco de descoberto, um pouco de ser responsável por a gente ingressar nesse mundo, né? Através das informações que ele dera, a gente, na época, procurando saber como é que registrava a música, o que é que tinha que fazer para registrar a música, como é que fazia para ganhar dinheiro, para... Ah, como é que vai roubar a minha música, vai... Então, a Abramos tem parte na nossa história... No entendimento que a gente tem de música, né? Como o Vinícius falou, a Abramos, que é a nossa associação, né? Onde a gente cadastra as obras através da editora, ela tem a responsabilidade muito grande no conhecimento que a gente tem hoje sobre música, sobre o mercado, sobre como funciona a arrecadação, sobre como a música é arrecadada, acho que é assim que fala, arrecadada, nos lugares onde toca, até chegar para a gente. Então, assim, a gente aprendeu isso através da Abramos e de toda a galera que trabalha lá. E a gente é muito feliz com essa parceria que a gente tem, né? A gente só agradece mesmo poder contar com a gente nesse tipo de evento, né? Que, assim como a gente um dia foi se informar, muitas pessoas que estão aqui estão em busca dessa informação também. E agora está sendo passada de um jeito muito mais dinâmico, né? É um jeito que agora tem até... Vamos tomar um e comer mais tarde. Palestra, gente do meio conhecida, ou gente não conhecida também, mas que tem muito a oferecer, muito a falar. Então, a gente está super feliz de estar aqui passando esse conhecimento para a galera e também aprendendo sempre coisas novas com cada evento que acontece. Então, eu só tenho a agradecer a vocês. E qual é o recado que vocês deixam ir para o pessoal que não pôde estar aqui para compartilhar esse momento que a gente está tendo aqui de... Realmente de troca. Que vocês puderam passar um pouquinho do que vocês já vivem, né? E contar um pouco da história. Eu acho que o que a gente pode falar para a galera que está vendo a entrevista agora, mas que não teve aqui é, galera, não percam as próximas oportunidades, né? Porque isso aqui é sempre... Essa aqui, essa já foi, não vai voltar, mas terão próximas. Então, não percam, porque isso aqui é de muito aprendizado para todo mundo que é da música. Tanto como cantor, compositor, músico, seja gestor de carreira, que tem a galera dando palestra sobre tudo, né? Que envolve a música. Então, não percam as próximas edições. E esse, além do aprendizado também, você conhece várias pessoas, né? Tem a interação com pessoas que estão com objetivos em comum, a troca de experiência, tudo isso é bastante válido. E eu acho que a gente sai daqui meio que com a injeção de ânimo, né? Depois de ouvir tantas pessoas falando sua história, a gente sai daqui bastante animado para talvez render duas vezes mais no trabalho de compor, de cantar, de mexer com música, no geral. Tamo junto. E música é isso, né, gente? Troca e compartilhar. E não esqueça de seguir os meninos. Isso aí, galera. Rua Marcos e Vinícius. Tamo junto. Valeu, gente. É nóis.